E aí, Celso Cardoso? Ah, os dois times foram com equipes reservas, pensando nos duelos do meio de semana. São Paulo tem Copa Sul-Americana contra o Ceará, o Atlético Paranaense tem Libertadores da América. Só que ainda assim, o time reserva do Atlético me parece melhor que o time reserva do São Paulo. E no jogo em si, o Atlético Paranaense fez por merecer a vitória. Tinha perdido um pênalti, depois fez outro gol, um pênalti infantil do Moreira. O São Paulo criou muito pouco, então por tudo que nós vimos ontem, sabe? Vitória justa, não há o que questionar. É, foi um jogo assim, dos últimos jogos do São Paulo, né? São quatro jogos aí, três empates e essa derrota agora. Sendo que nesses três empates aconteceram gols, né? Foram aí oito gols, né? E o São Paulo nesse jogo poderia ofensivo, deixou muito a desejar. E foi um jogo muito truncado, um jogo de muita falação. Na hora do pênalti, uma confusão, todo mundo em cima do árbitro, não deixava bater o pênalti. Então foi um jogo assim, onde realmente, como o próprio Celso mencionou, a equipe do Atlético foi bem superior. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho do jogo de ontem do São Paulo? Contato direto com o Alexandre Silvestre, no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre! O que você traz pra gente? Boa noite! Seja bem-vinda à Devorta, minha filha! Receba a Michelle Janela! Ô, Tricolor! Tricolor vacilando, né? Vai ficando pra trás. Continua em décimo lugar no Campeonato Brasileiro. Só que a tabela tá um pouco achatada. A zona do rebaixamento subindo, se aproximando perigosamente do São Paulo. Que vai ter dois jogos importantíssimos em casa na sequência. Tudo com o mundo bilotado. Mas antes de eu falar desses jogos, eu quero voltar ainda no jogo de ontem. Fato lamentável. Fatos lamentáveis. Mais uma vez, atos de racismo. Uma torcedora do Atlético Paranaense flagrada pela lente de um celular de um São Paulino, provavelmente imitando macaco. E um funcionário de São Paulo que teria sido ofendido também, já nas partes baixas lá da Arena da Baixada. E o São Paulo prontamente protestou publicamente. E o Atlético Paranaense respondeu também de forma pública, garantindo que vai investigar o caso e ceder as imagens do estádio para as autoridades concluírem a investigação. Muito feio. Infelizmente, a coisa se repete a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar do time, que vai ter esses compromissos aí contra a Ceará, quarta-feira à noite. Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo querendo ser campeão da Sul-Americana pela segunda vez. É o jogo de ida. Morumbi lotado, casa cheia. Rogério Senna vai ter que pensar também no jogo do próximo sábado contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. De novo no Morumbi, também com casa cheia. E o Rogério, que voltou a treinar a garotada e a rapaziada hoje aqui no CT da Barra Funda, está na expectativa dos retornos de alguns jogadores que estão na fase de transição, saindo do departamento médico, já pisando no gramado. Mas a pergunta que não quer calar, para quando? Para quarta, para sábado ou só para outra semana? Diz aí, Rogério Senna. A princípio, pronto para jogo quarta-feira, eu não acho que tenha nenhum pronto para jogo. Mas com o começo de transição, eu acho que já tem talvez o Reinaldo nesta semana, Patrick, Reinaldo. Alisson já está numa transição maior. Pode ser que, não sei se para quarta-feira, mas acho que no mais tardar domingo, sábado, desculpa. No mais tardar no sábado, nós teremos um maior número de jogadores do meio de campo para frente. Falando em reforços para o segmento da temporada, São Paulo está tentando finalizar dois empréstimos. O Bustos, que é um atacante argentino, que estava atuando num time pequeno da Europa, da Espanha. São Paulo está tentando e já está próximo de fechar um empréstimo por um ano com esse atacante argentino. E também o Ferraresi, que é um zagueiro venezuelano, revelado pelo Deportivo Tátira. Também jogava num time de pequeno porte da Europa, no caso, em Portugal. O Ferraresi está um pouquinho mais distante em relação ao Bustos. Mas o São Paulo está confiante porque o presidente, Júlio Casares, que está participando diretamente da negociação ou das negociações, tem ótima relação com o executivo de futebol do Grupo City, que é o detentor dos direitos desses dois atletas. Legal, Alexandre Silvestre. Muito bem. Diga, Celso. O que vocês já estavam discutindo aqui? Conversávamos aqui nos bastidores. Paulo Sérgio me perguntava. Posso revelar? Pode, pode. Não tem jogador aqui? Não tem? Não, não tem. Não, porque só vem de fora. Agora, na segunda divisão da Espanha, você observa a segunda divisão? Não tem, não acontece nada. Os caras estão se destacando hoje, na primeira divisão, só é poder fazer negócio no final da temporada e se não tiver proposta de futebol internacional. Aí você tem um Pedro Raul lá no Goiás marcando gol abessa, você tem vários jogadores que estão surgindo, mas ainda não dá pra você fazer negócio. Você acha que não fazem olheiros como antes? Mas isso daí também... Agora... Celso, é bom também os jogadores, nós também ficamos mais atentos também, né? Essa questão de se profissionalizar, focar na profissão. Os caras estão saindo muito cedo, né, Paulo? Não, e outra coisa, ficar um pouquinho, as dirigentes também segurar um pouco mais esses jogadores. Não tem como. É, tem que dar um jeito, dá assim, tá trazendo um monte de jogador de fora aí, como tem grana, então tá aparecendo grana, então segura essa juventude aí um pouquinho. Fala pro menino que tem proposta de futebol internacional que você vai segurar ele aqui. Fala pra ele. Tem que segurar. Não dá, não tem como. Tem que segurar. Bom...